Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção das indústrias brasileiras se manteve estável no mês de maio na comparação com abril. Segundo o IBGE, 12 dos 24 ramos pesquisados apontaram taxas positivas, como o aumento de 4,8% no setor de automóveis. Outros segmentos que registraram alta na produção foram os de produtos de limpeza, higiene pessoal, metalurgia, produtos eletrônicos, papel e celulose. Os estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni tem até hoje para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. Quem não for chamado nesta fase pode participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. O programa Universidade para Todos ofereceu neste segundo semestre mais de 125 mil bolsas em 902 instituições particulares de educação superior. A relação dos estudantes convocados na segunda chamada do programa está na página do ProUni na internet. E os estudantes que se prepararam para o Enem podem fazer até domingo o segundo simulado online do exame. A inscrição pode ser feita de graça na plataforma oficial Hora do Enem. Os alunos têm 4 horas para resolver o simulado que tem 80 itens com a mesma metodologia do Enem. O resultado é divulgado imediatamente. O candidato pode ainda ver se a nota é suficiente para o curso escolhido. E não se esqueça que de segunda a sexta-feira aqui na NBR você pode acompanhar o programa Hora do Enem às duas e meia da tarde com todas as dicas para as provas. Não perca! Professores, diretores e coordenadores educacionais das redes públicas de ensino já podem escolher os livros didáticos do próximo ano. O material será usado pelos alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. O livro didático é o principal instrumento de apoio do professor na sala de aula. Para os estudantes é fonte de pesquisa. Me ajuda em matérias que são dadas na escola, só que geralmente o professor não consegue dar toda, até porque é matéria pra caramba, mas tipo, pra você estudar além da escola ele serve também, porque tem os exercícios aqui. E é bem útil, principalmente porque é de graça. Eu estudo, às vezes eu reviso a matéria assim, quando tem algo que eu não entendo. Ele é primordial, porque o livro didático, ele ainda é um dos instrumentos mais utilizados em sala de aula. E os alunos de escola pública, eles não teriam condição pra compra. Então o fornecimento desse recurso didático pra eles é fundamental. O material didático deve atender ao projeto pedagógico da escola. No programa nacional do livro didático, os professores podem escolher as obras que vão usar em sala de aula. O prazo começou nesta semana e vai até 12 de agosto. Os livros têm duração de um triênio, são três anos. Então eles são renovados, esse período é pra escolha, e aí o MEC faz a seleção. A gente informa, na verdade, dois títulos. E em cima desses dois títulos, o MEC faz a escolha de um. Os livros didáticos escolhidos pelos professores vão ser distribuídos gratuitamente para os alunos no ano que vem. São mais de 110 milhões de livros. Nesta edição, as coleções devem seguir o currículo dos anos finais do ensino fundamental. Para ajudar na escolha, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, disponibilizou em seu portal o Guia de Livros Didáticos 2017. O escritor brasileiro mais famoso vende 10 milhões de livros. E nós estamos cuidando aqui de alguma coisa acima de 100 milhões de livros. Portanto, escolher o livro adequado a cada região, a cada aluno, a cada dificuldade de aprendizagem é muito complicado. Portanto, quanto mais democrático for esse processo de escolha, desde que isso não acarrete em demora, ele deverá ser cumprido. Para outras informações, basta acessar fnde.gov.br. O presidente em exercício, Michel Temer, está reunido agora pela manhã no Palácio do Planalto com militares. A expectativa é que ele revogue o decreto que tirou poderes dos comandantes das Forças Armadas. E hoje também foi publicada a Lei de Responsabilidade das Empresas Estatais, que estabelece regras para as nomeações de dirigentes e conselheiros administrativos. A medida proíbe que pessoas com atuação partidária ocupem postos de direção das estatais. E ontem à noite, o presidente em exercício, Michel Temer, participou em Brasília da solenidade de São Pedro e São Paulo, na Embaixada da Santa Sé, na capital federal. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto